Eu sei que eu tô atrasada. Eu sei que eu tô atrasada com as resenhas da Nina Secrets, mas vocês têm que entender que além de eu ser uma blogueira, uma influenciadora, eu também sou empreendedora, estudante, filha, mãe de três doginhos, então assim, é, eu acumulei, me desculpem. Mas hoje eu vim trazer mais uma resenha dos produtos da Nina Secrets, que eu sei que elas já lançam uma paleta de olho, de rosto, de tudo, mas eu ainda vou fazer a resenha dos passados. Hoje a resenha vai ser do produto Serum Vitamina C Antioxidante da Nina Secrets. Como todos os produtos de skincare da Nina Secrets, nesse produto a gente também vai ter a tecnologia exclusiva Skin Secrets, que é um blend de ativos dermatológicos de alta eficácia. Nesse blend nós temos o pentileno glicol da cana-de-açúcar com a niacinamida, que vão auxiliar, potencializar a hidratação e o equilíbrio natural da barreira da pele. Agora nós vamos falar mesmo sobre os ativos que a gente tem na vitamina C. Nesse produto, além da tecnologia Skin Secrets, nós temos 8% de vitamina C, mais microesferas antioxidantes. Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem as microesferas. Ele previne os primeiros sinais de envelhecimento precoce e uniformiza visivelmente o tom e textura da pele. Com ação renovadora, para uma pele mais luminosa e radiante. Bom, aqui segundo a caixinha, ele é um produto termatologicamente testado e claro que foram feitas várias pesquisas para comprovar a eficácia dele. E nessas pesquisas, 90% concordam que diminui a aparência dos poros após o primeiro uso, 90% concordam que melhora o aspecto da textura da pele e 84% concordam que a pele fica luminosa desde o primeiro uso. Eu estou usando esse produto há mais de 30 dias, então eu vou fazer fielmente uma resenha para vocês. Mas antes vamos à embalagem. Ela vem nessa embalagem, com essa tampinha e aí quando a gente tira, é de pump. Então é só pressionar aqui que vai sair o produto. As microesferas, elas já saem estouradas, mas às vezes elas vão sair na sua mão, mas na hora de espralhar e passar na pele, ela estoura também. Já prendi meus cabelinhos e vamos à aplicação. Eu sei que a iluminação não está muito boa, mas relevo. Então vamos ao pump. Então ele sai assim, líquido transparente. Ele é bem aspecto de gelzinho. A única coisa que eu tinha no meu rosto foi que eu apliquei o tônico, que já tem resenha aqui. E antes dele secar, ele fica com esse aspecto. Ele já fica luminoso. Eu vou esperar um tempinho para poder a pele absorver e eu vou. Bom, já passou os minutinhos e a pele continua radiante. Bem, bem globo. Eu vou na luz do sol para vocês verem. Bom, eu estou aqui bem de frente de janela e olha, é um globo que não tem aspecto de pele oleosa. Você olha assim, você sabe que a pele não está oleosa, mas ela está com um vício. Parece que é um vício que vem te der. Minhas considerações. Eu não sou uma pessoa, a gente vai fazer as comparações entre as promessas e o que eu vi que ele entregou na minha pele. Eu não sou uma pessoa muito boa para poder falar sobre essa questão, né? Que falou que diminui a aparência dos poros. Eu não sou uma pessoa muito boa para falar com relação à aparência dos poros, porque meus poros são muito abertos. E para mim, se melhorar, é fechar neles. Então, assim, pode ter diminuído, mas eu não percebi, sabe? Então, melhor o aspecto da textura da pele, sim. Eu fiquei, esses dias eu fiquei doente e eu não fiz um skin care muito adequado. E eu não usei ele direito. E aí, voltou aquele aspecto bem de pele mal cuidada. Mas quando eu uso ele, o aspecto da pele fica maravilhoso. A textura da pele fica maravilhosa. E pele luminosa, desde o primeiro uso, eu provei para vocês agora que isso aí ele cumpre mesmo. Então, assim, eu acho que esse produto da Nina Secrets, a vitamina C antioxidante, cumpre realmente o que ele promete. E eu sou tão apaixonada que esse aqui já é meu segundo vidrinho. Bem, a Nina Secrets poderia, né, Nina, fazer um... Um... como que fala? Um... refil? E o meu, você fez vidra gel, você podia fazer, né? Querida, para baratear um pouco para a gente, né? Porque, né? E você, já comprou a vitamina C da Nina Secrets? Me conta aqui nos comentários o que você achou, caso você já tenha usado. E até o próximo vídeo de resenha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.